E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, vamos ver se eu consigo gravar isso aqui numa lapada só Pra mostrar pra vocês como é que tá sendo a minha evolução, assim, aprendendo a falar inglês, certo? Tô gravando aqui dentro da camboza, mas já tô todo bonitinho com a minha camiseta Skate não é crime ou Skate not is crime, sabe que é assim? Crime? Não sei se tem crime, certo? Que é a camiseta da Eze, se você não conhece a Eze, procura eles lá no Instagram Se você não achar, o link estará aqui na descrição, certo? É a marca que me veste, é a marca que veste o Negão, certo? What's up, guys? My name is Alessandro Beranon, nesse Negão How you know I am learning to speak English with Junior Silveira Eu tô com a mania de toda vez que eu falo with, eu não consigo falar with Junior Silveira Com Junior Silveira eu fico falando with Junior Silveira É muito esquisito He is my teacher, he is a great teacher, certo? E eu tô nessa pegada de ficar falando um pouco em português, um pouco em inglês, por quê? Porque eu ganhei esse curso do Junior já tem mais ou menos uns três meses Só que só agora eu consegui fazer ele, né? Começar, falar assim, não, esse tempo na minha vida é o tempo que eu vou fazer E eu tô fazendo esse curso ali entre 5h30 da manhã e 9h30 da manhã, de domingo Aí você deve estar pensando, carai negão, mas domingo é hora de descanso e tal, não é, né mano? Mas acontece que comigo, eu podia até meter aqui uma mala de falar Não, mano, a gente tem que estar sempre esperto, não é assim, mano Eu tô muito acostumado a acordar cedo, eu acordo cedo todo dia Todo dia pra mim, 4h da manhã eu já tô acordado E aí o que acontece? De domingo eu acabo acordando cedo também Mas já é mania do meu corpo, se eu ficar muito tempo na cama eu começo a ter dor Entendeu? Fica desconfortável pra mim, fica muito ruim E aí eu falei, não, quer saber? Ao invés de eu ficar aqui assistindo desenho, certo? Eu vou ficar assistindo o Junior, né? Que é o curso pela Hotmart E aí eu falei, mano, vou apresentar pra galera também esse curso Pra galera ver que tá indo bem pra mim, pode estar indo bem pra você também Entendeu? But I have a problem Yes? Alright? Não, nesse caso seria alright But I have a problem, alright? My problem is the words don't put in my brain or my mind Minha mente ou meu cérebro? As palavras não entram no meu cérebro, é isso que eu quis dizer Entendeu? So, I need writing everything I think Então, então eu tento escrever tudo aquilo que eu penso Foi o jeito que eu descobri da informação entrar no meu cérebro Como eu descobri esse jeito? No meu caso, não sei se vai ao caso de vocês também Entendeu? Porque assim, o curso do Junior é um curso de 10 meses Onde ele mesmo fala que é bom você estudar Assistir ele duas vezes por semana e treinar o resto do tempo Eu só tenho o domingo Então o que eu tô fazendo? Eu quero fazer uma espécie de curso relâmpago Então, mano, eu tô indo atrás de tudo De fonte Tô assistindo o Rick and Maury em inglês E é maravilhoso você assistir Poder assistir o Rick and Maury de novo Entendeu? Em inglês e tá entendendo algumas coisas Mas eu não acho legal assistir legendado Então o que eu tô fazendo? Eu tô assistindo o Rick and Maury Com a legenda Aliás, não legendado em português Eu estou assistindo o Rick and Maury com a legenda Em inglês Eu não estou assistindo com a legenda em português Porque eu gosto muito da série Então eu acabo esquecendo do propósito De eu estar ali assistindo ela em inglês Então, eu gosto de assistir ela em inglês Com a legenda Tá difícil isso, hein, Alessandro? Eu gosto de assistir ela em inglês Com a legenda também em inglês Porque aí algumas palavras eu consigo aprender Por que eu tô fazendo desse jeito Pra que vá mais rápido? Pra que eu aprenda mais rápido? Porque uma das minhas metas É mostrar pra você que você também pode Certo? Qualquer um pode Se o curso do Júnior Silveira Tá ajudando um maluco de 40 anos Que tem um milhão de coisas pra fazer Na vida Ele com certeza vai ajudar você Aí eu sei que você tá falando do outro lado Assim, ah, lá vem o negão Vendendo mais um curso Que tem de graça na internet Eu digo pra você É verdade Com toda certeza Tem um monte de curso grátis na internet É o que eu sempre digo Na internet tem muita coisa de graça O problema É que as coisas que estão de graça na internet Elas não Não possuem uma ordem E aí é onde tá, mano Se você precisa Aprender a falar inglês Pra você poder se comunicar Sei lá, porque você vai viajar Ou se você vai trocar ideia no trampo Ou se você tá fazendo igual a mim Que só quero mesmo mostrar Pros meus inscritos mais novos Que eles podem Que eles têm que levantar a bunda da cadeira Ou nesse caso Sentar a bunda na cadeira E aprender Então você tem que ter Uma meta e um objetivo E não tem boi, cara Você vai precisar de alguém Que te dê a mão ali Te pegue pelos passos Na internet tem muita coisa de graça Inclusive o Júnior Silveira Ele posta muita coisa No canal dele, certo? Mas é aquilo, mano É uma informação aqui Outra ali É uma informação Onde você pula lá pro meio Depois você volta O que eu tô gostando mais No curso dele Assim É o que é um curso Pra mim Tudo que você vai ensinar Não pode ter enrolação Uma das grandes vontades De você tá aprendendo Coisas na internet Assim Quando você compra esses cursos É que o cara não tem A enrolação De ficar te segurando Ele não segura informação Como se fosse uma série Da Netflix Que te segura informação Pra que você consuma logo O próximo Na série da Netflix Foi um péssimo exemplo Certo? Porque você também pagou O mês na Netflix Você vai assistir tudo de uma vez Então foi um péssimo exemplo Acho que teria mais certo Usar um exemplo De uma De alguma Desse serviço de streaming Onde você paga Mas a próxima só vai O mês que vem Acho que seria mais Justo usar esse exemplo Entendeu? No caso do Júnior Ele é curto e grosso E você consegue entender Muito da coisa Eu tô dizendo Porque tá me ajudando muito Como também está me ajudando muito Ficar trocando ideia Com outras pessoas E escrever Eu escrevo bastante Coloco no Instagram E tô cagando Se tá errado ou não Porque eu sei Que aquelas pessoas Vão me ajudar Você formar um ciclo De pessoas que querem te ajudar As pessoas não querem ajudar Só porque eu sou o negão Bonitão Do canal do negão Que usa a camiseta da Easy As pessoas querem me ajudar Porque é normal Das pessoas quererem ajudar Quem está se esforçando Assim como eu procuro Ajudar vocês aí Quando vocês estão se esforçando Beleza? Então não esquece De curtir e compartilhar Esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Eu vou tentar fazer Esse final em inglês Don't forget Don't forget De curtir Of like And subscribe De curtir Não Don't forget Vamos lá Vai devagar que vai Don't forget De curtir Of like And compartilhar Como é que se diz compartilhar? Não lembro compartilhar This video Subscribe In the channel Se você não é inscrito Se você não é inscrito If you don't subscribe E tchau Goodbye Tô indo bem, não tô? Mas quando eu escrevo Fica melhor Porque aí eu vou Colocando tudo na minha mente Beleza, mano? O link dele tá aqui na descrição E nós vamos falar E nós vamos falar muito Muito, muito, muito Sobre isso Pelo que eu entendi Agora ele O curso foi reativado De novo E tá rolando uma Parece que é uma semana De aquecimento Tal Em que ele vai falando Como é o curso dele Então seria muito legal Que você já clicasse E fosse lá Pra você Entender melhor O que eu tô falando Eu quero muito Que você sinta isso Que eu tô sentindo Porque eu tô ficando Muito empolgado Principalmente porque Vira e mexe algum inscrito meu Agora manda mensagem Em inglês pra mim E eu tô conseguindo entender Beleza? É nóis